Olá, pretas! Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal e esse vídeo é o primeiro recebido! Tudo bem que a maioria dos recebidos são da Beauty Fair, né? Mas eu recebi no meu correio mesmo algumas coisinhas que eu quero muito mostrar pra vocês, tá? Os produtos da Beauty Fair eu separei só alguns destaques, algumas marcas Eu não peguei tudo porque não dá, tá? Oi, meu amor! Gente, a Eloá está no fundo Ela está aqui acordada e eu estou gravando E ela vai me chamar de vez em quando Oi, meu amor! Bom, vamos lá! Eu vou começar com os produtos da Beauty Fair Que eu separei de algumas marcas Eu vou começar com os produtos da Belize Que foi uma marca que me surpreendeu bastante Eu, assim, pra falar a verdade eu nunca reparei nessa marca Eu sabia dela, da existência dela, mas nunca reparei Mas eu gostei Bom, vem uma sacola, assim, né? Aliás, gente, esse ano na Beauty Fair eu levei mala Porque foi terrível Veio esse spray de brilho Da linha dele, Vertex Profissional Veio esse... Lenços umedecidos da marca Rica Vem uma máscara, uma máscara hidratante Cotonetes que você pode colocar o demaquilante dentro dele E ele vai saindo aos poucos e você vai limpando a área que você quer tirar Outra marca muito bacana, claro, não podia deixar de ir Foi na Vult Que eles mandaram pra gente esse lançamento Mostraram que é a nova base deles A nova linha de corretivo E a nova escova oval É, o pincel de maquiagem Vem nessa caixinha super linda O lançamento E esse ano eles pensaram muito na gente E eles entregaram por tom de pele, né? Então quem era negro recebia a base de tom Eu não sei se essa base serve pra mim Eu ainda não experimentei Né? Tem o corretivo também Corretivo parece que é bem do meu tom E a escova Deixa eu mostrar pra vocês como é que vem, ó Tem foto já no meu Instagram desse kit Gente, eu não vou fazer resenha dos produtos, tá? Só vou mostrar pra vocês o que chegou Outra marca que eu fui foi a Dylos A Dylos ela mostrou essa nova linha deles Que chama Coisas de Quem Ama Que é uma linha que eles fizeram junto com os cristais dos Varovski E eles fizeram, colocaram nessa necessaire E dentro da necessaire tem um batom Dessa linha, Lisvarovski Ó, uma máscara E três batons Desculpa, três lápis de boca Que eles colocaram aqui nessa necessaire Super fofinha de neoprene Outra marca que foi uma surpresa da Beauty Fair desse ano Pelo menos pra mim Eu não lembro se ela tava lá o ano passado Foi a Zan Que a Zan Que a Zan está lacrame nos batons, né Nos batons líquidos E eles colocaram numa caixinha super fofa Ó, colocaram numa caixinha super fofa Um esmalte, um batom líquido E um cesteto de sombras Bom, continuando Bom, continuando Olha aqui, ó Sacola da Haskell Muito legal essa sacola Uma sacola bem boa Ajudou bastante lá no dia E os produtos vieram nessa lata O que eu achei uma pena Foi que eles mandaram Eles deram só a miniatura dos produtos, ó Tá vendo? Ai, meu Deus Fez Essa máscara vou usar uma vez, ó Realmente é só pra gente experimentar e fazer resenha Os produtos bem pequenininhos 60ml O shampoo, o meu shampoo O condicionador E O Livin Tudo em miniatura Ai, claro que eu ia falar, né, gente Tá? Salon Line Na feira Salon Line O stand dela tava bacona E foi uma das marcas que mais deu produto Veio essa nova linha deles Que é uma linha pra cabelo afro Pelo que eu entendi, não é liberada, gente Não é liberada Veio essa máscara pra criança, né É da S.O.S. Cacho Kids Máscara de tratação intensiva Do Descreme Pra cabelo tipo 4 Dois Dois tônicos de crescimento Veio o novo shampoo bomba Que agora Sem sal Do diário Deixa eu ver se esse Ah, esse é o liberado, tá? De tampa vermelho é o liberado Vem mais coisa aqui Mas eu não vou mostrar tudo, não, gente Veio óleo Blend de óleos Argan, coco e manga Tá? Vem uma máscara Botox Que eu vou dar pra alguma amiga lisa E na verdade Não sei tudo Veio Foi uma das marcas Que mais deu produto Mas quem estourou no norte No press kit Foi a Embeleze, gente Olha essa bolsa Maravilhosa Uau Bom, gente Dentro dessa bolsa Só veio Os lançamentos Da Da Embeleze Essa linha Pra cabelo Em transição Que eu achei muito bacana Ele é um Esse aqui é um realçador de cachos Né? Pra você borrifar de goiã Esse aqui É um equalizador de textura Que eu já testei Pra fazer textura Mas eu quero fazer outras Quero outros testes Pra trazer aqui pra vocês Veio esse potão De creme de tratamento infantil Que eu achei bem bacana Muito legal Bom, eu acho que é um creme finalizador Esse aqui Tá escrito Estilizador condicionante Define, memoriza os cachos Cachos todos poderosos Lá, 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 lá E agora estão lançando Esse selo aqui Que é L de liberado É liberado pra no pull, low pull Tem essa máscara aqui, ó Esse creme de tratamento profundo Ele é liberado Também E pra finalizar O kit bomba deles Também vou testar Gente, é muito produto Pra testar Não sei o que fazer Bom, gente Acabaram os recebidos Da Beauty Fair E agora eu quero falar Dos recebidos Da minha caixinha de correio Tá? Que eu fiquei muito feliz Muito lisonjeada Com tudo que chegou Bom Chegou pra mim Esses produtos De cabelo Da Capsilin Gente A Capsilin Lembrou de mim Ai, eu fiquei muito feliz Eles mandaram Toda a linha Love Cachos Que aliás É o que tá finalizado No meu cabelo Eu finalizei Ó, vem o gel líquido Que a gente bem conhece O gelzinho dele A gelatina Que eles fizeram Uma versão de gelatina Também Veio o creme com gel Um olhinho Um olhinho Que é um blend também Um óleo multifuncional Tem óleo de abacate E óleo de coco Óleos E eu fiquei mega feliz Quando o correio veio E eu fiquei mega feliz Quando o correio Tocou na minha porta E essa caixinha Tava com o meu nome Muito obrigada Capsilin Amei, amei, amei Vou usar tudo Com certeza Outra coisa que chegou Que chegou pra mim Não foi exatamente Pelo correio Foi diretamente Nas minhas mãos Mas veio diretamente Do Rio de Janeiro De uma mulher Mega, mega Blaster Power Foram os batons Os lançamentos Da Negra Rosa Que é uma loucura Isso aqui Desde que eu vi Eu fiquei louca E graças a Deus Ela mandou pra mim Ela trouxe pra mim Do Rio Os batons Eu não vou mostrar Exatamente aqui Tá Eu vou fazer Um vídeo exclusivo Deles Fazendo maquiagem Tudo direitinho Mas são os três batons Da linha dela Que é o Badu Kina E o Makina Então eu fiquei muito feliz Fiz questão De incluí-los Nos meus recebidos Nos primeiros Aqui do canal Se Deus quiser Então Gente Eu tô mega feliz Rosa Parabéns Sucesso pra você Vai dar tudo certo E é isso Pretas Espero muito Que vocês tenham gostado Dos meus recebidos Um vídeo super rápido Só pra mostrar pra vocês Como é que foi Essa loucura Que foi a Beauty Fair Eu ainda não mostrei tudo Né Com o tempo A gente vai mostrando Vai falando Conforme eu vou usando Nos vídeos Eu menciono Que foi lançamento Da Beauty Fair E gente Eu tô mega feliz Com meus recebidos Principalmente Os que vieram direto Pra minha caixinha Do correio Tá bom pretas Não esqueçam De avaliar o vídeo De se inscrever Aqui no canal É muito importante Vamos aí Subir esses números Aí Pra me ajudar Tá bom Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau